Hoje na casa do seu Zé vai rolar uma ousadia Tava cheia de novinha, doida pra perder a linha Umas ia até o chão, outras ficavam soltinha Na casa do seu Zé todo dia tem festinha Adoro, adoro a sua vida Fica à vontade, não fica à vontade, não fica à vontade Fica à vontade, não furo sim Assim, assim Vai sentando, vai sentando, vai sentando e rebola Vai sentando, vai sentando, vai sentando e rebola Desce, desce direitinho, sobe direitinho Senta legal, senta legal, senta, senta, senta legal Você quer sentar de frente, você quer sentar de lado Você quer sentar de costas, você quer sentar de lado Hoje na casa do seu Zé, vai rolar uma ousadia Tava cheia de novinha, doida pra perder a linha Umas ia até o chão, outras ficavam soltinhas Na casa do seu Zé, todo dia tem festinha Adora, adora sua vida, adora, adora sua vida Fica à vontade, não fica à vontade no fundo sim, assim, assim Vai sentando, vai sentando, vai sentando e rebola Vai sentando, vai sentando, vai sentando e rebola Desce, desce direitinho, sobe direitinho Senta legal, senta legal, senta, senta, senta legal Música Você quer sentar de frente, você quer sentar de lado Você quer sentar de costas, você quer sentar de lado Você quer sentar de frente, você quer sentar de lado Você quer sentar de costas, você quer sentar de lado Hoje na casa do seu Zé vai rolar uma ousadia Tava cheia de novinha, doida pra perder a linha Umas ia até o chão, outras ficavam soltinhas Na casa do seu Zé, todo dia tem festinha Música 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 Música